E aí família, vamos lá, tá na hora do vídeo, olha esse vídeo aqui, tá, pra quem achou que a coisa ia ser oba-oba, tá, não vai ser oba-oba não, tá, vamos lá. Medida de quarentena do Japão será estendida por cerca de um ano. O governo pretende estender uma medida para colocar em quarentena ou isolar visitantes estrangeiros infectados com o novo coronavírus, foi informado. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né, se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos. A medida que se enquadra na lei de quarentena estava inicialmente em vigor até fevereiro do próximo ano, mas seus prazos serão prorrogados por cerca de um ano com o objetivo de fornecer controle de fronteira rigoroso para quando o fluxo de chegadas internacionais for retomado. O governo planeja apresentar um projeto de lei para revisar a lei em uma sessão extraordinária da dieta a ser convocado no final deste mês. A lei de quarentena permite uma autoridade hospitalize ou tome outras medidas para isolar pessoas infectadas ou suspeitas de estarem infectadas com doenças contagiosas no momento de sua entrada no Japão, que pode afetar seriamente a saúde e a vida pública. A vida do público, né. O período é limitado a um ano. Em fevereiro, o governo revisou uma portaria para permitir que pacientes internados fossem hospitalizados em isolamento ou em acomodações e o prazo da medida foi fixado em fevereiro de 2021. Então você vê que em 2021 a coisa vai estender mais um ano. O projeto deve incluir uma cláusula especial que permite extensões de quarentena para as pessoas infectadas com o novo coronavírus. Enquanto isso, o governo diminuiu as restrições de entrada para estrangeiros para ajudar a retornar o tráfego internacional, principalmente aquelas com planos de permanência de três meses ou mais. Para não colocar pressão excessiva nas instalações de teste, a ingestão máxima será fixada em cerca de mil pessoas, como eu já havia relatado em vários vídeos, né. A própria mídia japonesa também já estava falando isso, que é mil por dia, de acordo com o número de testes. Assim que o número de testes aumentar, vai aumentar o fluxo de pessoas. No entanto, espera-se que chegadas de estrangeiros aumentem no futuro, enquanto o número de voos internacionais começarem a voltar. A revisão de lei visa garantir autoridade para colocar em quarentena ou isolar pessoas infectadas como última opção para prevenir infecções em outros países. Então, vocês estão vendo que a medida de lei de quarentena aqui do Japão, o troço não vai acabar assim não, não vai acabar rápido assim não, o troço vai estender. Mas é isso aí, pessoal, é isso aí, família. Se gostou da matéria, se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Um abraço, até o próximo vídeo.